Nossa! Aí, atrás do cara. Olha aqui, algum lixo. Tá aqui, ó, na bomba da esquerda ali, ó. Ovo mesmo. É ele aí, ó. Meadaço, meadaço. O cara, quer ver? Se liga. O cara tomou redshirt, vai ser do capacete do cara. Cê tá aparecendo na cara. Deixa eu ver. Meadaço. Previously on AMC The Walking Dead. A lozotar é tudo sai, hein? Vamo mandar, vamo mandar. Nossa, aquele pixel é foda, jovem. Que pixel foda. Previously on AMC The Walking Dead. A jovem de a viagem. Hã? Vaca, fui assistir na nana aí de novo. Que filme. Cê tá doido, é hora do tolo lá. TAM 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 TAM. Tar ENEME... TALF Aí só um fêlau Que baitolagem é essa lá, rapaz, que estão me falando Yanni, LOL, você não viu esse áudio não? e em mim e em mim e em mim e em mim você não viu essa porra não é tipo o vestido branco e dourado só que do áudio em vez de imagem você via branco e dourado ou pecado eu vi branco e dourado ou pecado eu vi branco e dourado olha onde é que o doente tá reforçando ali ó o que o cara gastou um reforço ali e não vai reforçar eu tinha que ver o 4x que eu fiz no xbox a última aqui na cagada eu caí e deixei o tapão aqui da frente sem querer quando eu caí o cara o cara tava passando lá colocar um aqui a tchau vai roxar e aí e aí e aí e aí a velho desgraça vai que a gente não pegou na cabeça essa sensibilidade ali Esse controle é um demais. O McBot tá com 100 sensibilidade. Aqui não dá. Aqui não dá. Curtiu aí, né? Dá não, Tony? Dá não? Não dá pra dar um pouco. Não dá pra dar um pouco. Não dá pra dar um pouco.